2020 foi um ano desafiador, que exigiu ousadia para se conseguir ótimos resultados. 17 webinars com temáticas importantes, convidados relevantes do setor e um público de 4 mil participantes. Nos grupos de trabalhos, a colaboração da SETE no desenvolvimento técnico da radiodifusão no Brasil. Já no SETE Experience, o evento online que virou referência nas áreas de mídia e entretenimento, foram mais de 40 temas debatidos, 241 vídeos produzidos, 190 profissionais convidados, 7 mil participantes só na fase live e um público final de 98 mil pessoas impactadas. E no tutorial da Anatel, os mais de 500 participantes ainda puderam contar com um chat interativo com os palestrantes. Que venha 2021! Juntos, somos a SETE!